Here's my key, philosophy, a freak like me, just need to feel it, see A vaquejada é vida Você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar ao céu É o CD mais de confundir do Brasil, viu? Pra tocar um fone não Você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar ao céu Take your time, trust in me, and you will fight In fantasy, in fantasy Take your time, trust in me, and you will fight In fantasy, in fantasy O turno dos paredões chegou É vaquejada em paredão Ohô Chefe no beat Chefe no beat Bello, 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 bello